Maravilha, então só para apresentar muito brevemente para quem é a primeira vez que tem contato com a gente, meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou responsável pela atuação do Proteger com os municípios, a gente tem uma linha de atuação relacionada com assessoria técnica, capacitação de municípios, e um dos principais objetivos dessa linha de trabalho do Proteger era o desenvolvimento de algumas ferramentas de apoio à tomada de decisão que fossem um suporte, uma forma de facilitar que técnicos e gestores municipais conseguissem endereçar alguns dos principais desafios da gestão municipal de resíduos sólidos. Então, nesse contexto, a gente fez uma atuação nos primeiros anos do projeto, que a gente teve cinco projetos pilotos, entre eles uma região metropolitana, que é a região metropolitana de Recife, dois consórcios, um consórcio no estado do Ceará, um consórcio em Minas Gerais, que era o Convale, que fez parte do programa do FEP, e também em Brasília, Distrito Federal, e um município pequeno, no Mato Grosso, que se chama Campo Verde. Então, a gente teve uma atuação com 32 municípios, entre 2018 e 2020, foi um trabalho muito interessante, muito intenso, com muita troca de experiências, e durante esse trabalho a gente identificou as demandas que vinham dos próprios municípios, e, dentre essas demandas, alguns dos temas, quase todos os temas, a gente conseguiu desenvolver algum material técnico, seja ele no formato de uma ferramenta, como essa que a gente vai apresentar hoje, ou no formato de um roteiro, de um passo a passo, para que fossem solucionados alguns dos problemas e desafios dos municípios na gestão dos resíduos sólidos urbanos. Mas, dentro desses temas, a gente desenvolveu materiais sobre encerramento de lixões, coleta seletiva, avaliação da viabilidade do CDR, a ferramenta de rotas tecnológicas e custos, a ferramenta de codificação de emissões, a ferramenta de cobrança. Então, a gente tem uma diversidade grande de temas, e todas elas são relativamente complementares. Então, essa ferramenta que a gente vai ver hoje, que a gente vai apresentar para vocês, vai discutir em mais detalhes, eu acho que grande parte de vocês já tiveram contato com ela, quem não teve contato, fique à vontade para fazer perguntas, esclarecimentos. A ideia é que o treinamento de hoje, na verdade, seja um processo bem interativo, realmente, com discussão, é só usar o recurso de levantar a mãozinha aqui, e aí a Mari, a Ana vão ajudar a gente em relação à moderação do chat, mas fiquem à vontade para perguntar ou para fazer comentários a qualquer momento. A ideia é que seja realmente uma troca de experiências, porque a gente sabe que as universidades, as instituições que vocês participam, e principalmente para os alunos que estão chegando hoje e estão conhecendo esse instrumento pela primeira vez, a gente sabe do potencial da aplicação desses instrumentos, e vocês são possíveis multiplicadores dessa utilização, da ferramenta. Então, quanto mais vocês usarem essa ferramenta no contexto dos municípios e consórcios do Estado de vocês, para a gente isso é um ganho enorme. Então, é claro que um dos objetivos aqui dessa troca é exatamente a gente conseguir mais pessoas qualificadas e engajadas que possam não só discutir a importância do tema de mudanças climáticas, do tema clima dentro da gestão de resíduos sólidos urbanos, mas também que possam contribuir com o apoio a municípios, com novas pesquisas e projetos de pesquisa e desenvolvimento que venham, de repente, aperfeiçoar essa ferramenta, ou que venham trazer, gerar dados confiáveis sobre os fatores de emissão do Brasil. Então, um dos grandes desafios que a gente encontrou no processo de desenvolver essa ferramenta, o primeiro deles, claro, foi a disponibilidade de dados qualificados, transparentes e que a gente pudesse confiar para usar nessa ferramenta. Então, aí vocês, com esse perfil acadêmico, com esse rigor técnico e a experiência no tratamento, na análise de dados, com certeza vocês também teriam muito a contribuir com essa ferramenta. E quem está aqui comigo hoje, está mais como um apoio, o professor Francisco Contreiras, da UNB, está acompanhando a gente hoje. Ele foi o revisor técnico dessa ferramenta para o contexto brasileiro. Então, a gente teve uma equipe de desenvolvimento que foi coordenada por um alemão, o Jürgen Giegrich, e o Jürgen, apesar de falar um pouco de português e tudo mais, ele não tinha tanta experiência em relação ao mercado brasileiro de resíduos. E, inicialmente, ele fez um trabalho conjunto com a construtora Tatiana e Seberal. E esse trabalho durou aproximadamente um ano. foram realizados três workshops em Brasília. Dentro desse contexto do desenvolvimento da ferramenta de quantificação de emissões que fosse adaptada à realidade brasileira, a gente desenvolveu um processo participativo, um processo que envolveu diversas instituições, colaboração de pessoas, de instituições do governo federal, de instituições não governamentais, de órgãos internacionais. Enfim, teve muita gente que participou desse processo, com contribuições. E, após a realização desse processo, que envolveu, de certa forma, encontrar alguns entendimentos que fossem comuns para todas essas instituições, que o governo federal se sentisse confortável, que as instituições técnicas, que as instituições de pesquisa, que as instituições de fomento a financiamento, por exemplo, que todo mundo tivesse dentro, entendesse primeiro a discussão e a importância da quantificação de emissões para que a gente tenha projetos realmente efetivos no setor. Então, não adianta muito a gente falar, olha, a gente tem um potencial enorme de redução de emissões, mas os projetos não têm sistemas de monitoramento, não têm como você ter um dado confiável para que você busque financiamento internacional, para que você busque um financiamento adicional para a mitigação de um projeto. E, dentro desse contexto, a ferramenta que a gente vai ver hoje, que é baseada na análise de ciclo de vida, ela não tem uma metodologia que seja uma metodologia aceita na comunicação internacional, dentro do contexto da comunicação dos países para o NFCCC, a gente tem a metodologia do IPCC. E a metodologia do IPCC é utilizada pelos países para que eles se comuniquem, para que todo mundo tenha uma base comum de informações que são comparáveis entre si. Então, dentro do contexto da quantificação e da discussão climática internacional, essa ferramenta não é a ferramenta ideal para uma comunicação do país, mas, por outro lado, ela é a ferramenta ideal para se planejar um sistema no nível local. E por que isso? Porque você consegue, como ela é um método de análise de ciclo de vida, você consegue entender exatamente quais são os impactos que o setor de resíduos gera e quais são os impactos que o setor de resíduos gera em outros setores. Então, diferente da análise do IPCC, que é uma análise baseada no decaimento do tratamento de primeira ordem, da questão do carbono e tudo mais, da degradabilidade do carbono no passar do tempo, a questão do metano, etc. Lá no IPCC, a gente está muito focado na disposição final do resíduo. Então, a gente está muito focado na questão do aterro sanitário, na questão do lixão, quanto esses, qual vai ser a emissão da matéria orgânica na disposição final. Eu acho que está com algum eco, não sei se vocês também estão ouvindo, talvez tenha alguém com o microfone ligado. Mas, dentro desse contexto, a gente continua utilizando o IPCC, e ele é importante, sim, para o país, para a gente ter um inventário nacional, para a gente estabelecer as metas e os compromissos nacionais de redução de emissões. Mas, do ponto de vista de política pública, essa ferramenta, ela acaba sendo mais eficiente para a gente, principalmente quando a gente quer analisar o impacto de uma rota tecnológica de resíduos. Então, o que ocorre é que as rotas tecnológicas hoje, a gente começa pela primeira vez, em muitos anos, a gente fica muito feliz de estar estimulando essa discussão, essa discussão que começou lá com o professor Jucá e com todos aqueles especialistas que participaram do estudo sobre rotas tecnológicas do BNDES, que foi publicado em 2014, mas agora a gente está chegando num nível de discussão que envolve não só o governo federal, mas também envolve os municípios. E aí, quando a gente discute a rota tecnológica para gestão sustentável de resíduos, muitos perguntam como a gente vai quantificar as emissões e a forma de se quantificar as emissões adequadamente do ponto de vista de você entender qual é o impacto climático de uma rota e também de você conseguir incorporar o aspecto climático dentro do seu processo de tomada de decisão. Então, essa ferramenta aqui é muito importante para o projeto e eu imagino que também seja muito importante para vocês, para grande parte de vocês que estão trabalhando com ensino e pesquisa na área de gestão de resíduos. Então, eu vou dar início, eu vou projetar aqui a minha apresentação. Bom, então, entrando, iniciando a discussão sobre a ferramenta, eu queria trazer para vocês algumas, primeiro, aqui como é que vai ser a nossa discussão de hoje, já fiz a introdução e contextualização, eu vou fazer uma apresentação breve, acho que vai ser menos de 30 minutos aqui sobre a estrutura da ferramenta, o manual, e a gente vai entrar de fato na ferramenta, na utilização e dentro desse processo, a partir do momento que a gente abrir a ferramenta, vocês fiquem à vontade para interagir, para discutir, a ideia é que a gente cria aqui alguns cenários conjuntos também para a gente ver os resultados que forem interessantes para cada um de vocês. Então, dentro do contexto da ferramenta de cálculo de emissões, só para explicar para vocês, essa ferramenta é uma ferramenta adaptada para a realidade brasileira, ela já existia inicialmente, ela foi criada, foi desenvolvida entre 2009 e 2010, lá pelo Instituto IFEU da Alemanha, financiado pelo KFW e pela GIZ, mas ela foi criada dentro de um contexto de projetos de cooperação internacional da Alemanha e ela tinha a maioria de seus dados, os dados de input, os dados de fatores de emissões, de consumo, de energia, os produtos de substituição relacionados com os subprodutos gerados pelo sistema de tratamento de resíduos, então, por exemplo, o composto, o que o composto substitui no Brasil geralmente é diferente do que o composto orgânico pode substituir na Alemanha, então, todos esses dados e essas informações, elas foram criadas lá há mais de 10 anos atrás, quase 12 anos atrás, com dados alemães e isso fez com que a ferramenta fosse interessante para a realidade brasileira, mas que não refletia exatamente a realidade das emissões das rotas brasileiras, então, a gente fez um trabalho extensivo de busca de dados e informações mais realistas aqui do Brasil, de fato, existe uma carência de dados, principalmente de dados sobre, por exemplo, fatores de emissões relacionados à compostagem, fatores de emissões relacionados à reciclagem, então, qual é o consumo de energia na indústria utilizando, na indústria brasileira de reciclagem, utilizando a matéria prima virgem, utilizando a matéria prima secundária, existem algumas informações, alguns dados, mas isso é muito pulverizado e, de fato, não existe uma análise setorial, então, a gente teve que buscar todo tipo de informação disponível, desde informações relacionadas com algumas indústrias recicladoras, algumas informações, elas estavam disponíveis em associações de classe, em associações de empresas privadas, enfim, então, muitas dessas informações que a gente encontrou, a gente teve que fazer uma filtragem, os dados mais qualificados que a gente encontrou foram de uma base de dados de uma empresa da Suíça e aí, essa empresa da Suíça, por já trabalhar com a CV internacionalmente, etc., eles têm a facilidade de conseguir fazer algumas correlações, de extrair alguns dados que, apesar de não ter dados primários, eles conseguem, com dados secundários, chegar a dados mais confiáveis que os dados disponíveis. E, dentro desse contexto, a gente fez uma avaliação geral de todos os dados que eram necessários serem substituídos da ferramenta original e essa lista de informações e dados foi um processo bem intensivo de trabalho tanto para o consultor alemão como para os consultores brasileiros que apoiaram ele e, depois disso, a gente fez um compilado dessas informações e apresentou para os ministérios, principalmente para o Ministério do Desenvolvimento Regional e aí os técnicos do Ministério que envolveu provavelmente cinco, seis técnicos do governo federal, eles, junto com a gente, junto com a equipe técnica do Proteger, a gente acabou escolhendo quais eram os dados mais consistentes para que fossem incorporados na ferramenta. Nem todos os dados são dados brasileiros, alguns dados que não foi possível encontrar no Brasil, a gente encontrou dados, por exemplo, da América do Sul ou dados da América Latina e a gente preferiu utilizar esses dados, mesmo não sendo brasileiros, mas são mais próximos da realidade brasileira do que os dados europeus. Então, a ferramenta está, vamos dizer assim, 90%, 80%, 90% adaptada à realidade brasileira e nos dados que não são do Brasil, a gente está tropicalizado, a gente está com dados bem próximos da realidade brasileira no contexto da América Latina. então, isso é importante que todo mundo saiba, depois a gente pode tentar entrar um pouco mais nessas informações, mas o manual da ferramenta é um instrumento para vocês que vale muito a pena vocês detalharem, é um instrumento que todo mundo vai utilizar a ferramenta em detalhes, seria muito bom que todos lessem, porque lá dentro do manual da ferramenta estão todas essas informações, como a gente fez para encontrar dados, quais foram os dados selecionados, por que foi selecionado um dado e não foi outro, então, essa explicação fica bem mais clara lá no manual da ferramenta que está disponível no site do Proteger, então, alguns de vocês que porventura ainda não tinham acesso, não tiveram acesso a ferramenta, por favor, entrar lá no site do Proteger.gov.br e baixar a ferramenta e o manual que está lá disponível para todos vocês. Eu queria fazer só um, entrar, um ponto na política nacional de mudança do clima, então, a gente tem a questão da importância da mitigação, da redução de emissões de gases de efeito estufa, mas dentro do contexto da política climática e agora, dentro do contexto da nova política climática que está sendo redigida e que provavelmente vai ser apreciada pela Câmara e pelo Senado nos próximos meses, a gente, felizmente, a gente conseguiu um avanço grande em relação àquela primeira política nacional de mudança do clima de 2009, então, alguns pontos da política que eram genéricos, a gente conseguiu pelo menos colocar propostas de inclusão de temas específicos do setor de saneamento, do setor de gestão de resíduos, então, a minuta da lei, a minuta da nova política nacional de clima, ela deve já contemplar algumas das contribuições que vêm, claro, da expertise e da experiência que o Proteger produziu nos últimos quatro anos, então, o fato do Proteger ter estimulado todas essas discussões com o governo federal, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério do Meio Ambiente, FUNAS, etc., fez com que agora a gente esteja de fato num nível de maturidade nessa discussão muito superior àquele que existia em 2009, quando foi criada a lei, e depois também em 2010, quando foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, então, acho que isso é um ponto bem interessante, já é um resultado prático do nosso projeto, e aí também pedir para vocês, todos vocês que tiverem interesse e contribuições, por favor, façam essas contribuições na audiência, nas audiências públicas relacionadas com, e na consulta pública relacionada à nova política brasileira de clima. Entrando aqui no contexto das emissões, eu acho que ninguém tem dúvidas que as emissões antropogênicas aumentaram muito nos últimos anos, principalmente nesse período pós-industrial e mais significativamente nos últimos 50 anos, mas dentro desse contexto, a gente tem a meta de reduzir o aquecimento global, ou pelo menos buscar que o aquecimento global ele chegue a no máximo um grau e meio, o que é quase impossível, de acordo com o último relatório do IPCC, mas a gente sabe que a meta de dois graus ela também é muito difícil de ser atingida, principalmente dentro desse contexto atual e dos compromissos nacionais e dos NDCs, que se todo mundo colocar em prática o que está falando que vai colocar até 2050, mesmo assim a gente ainda não chega nesse nível de redução de emissões que a gente precisa, que é imediato, não adianta o Brasil chegar na COP e falar que vai ter net zero, que vai ser net zero, que vai ter emissões líquidas zero em 2050, sendo que atualmente as emissões principalmente do setor de uso e manejo da terra e florestas elas estão crescendo a cada ano, então a gente fala do setor de resíduos, o setor de resíduos é só 5% das emissões de um país e de fato ele é só 5% das emissões do país, porém ele é o setor com maior potencial de mitigação dentro de todos os setores, ele é o setor mais custo eficiente para se realizar a mitigação, então dentro do contexto das emissões do setor de resíduos ele é só 5% do total de emissões nacional, porém ele pode chegar até 15% do potencial de redução de emissões do Brasil, isso por quê? Primeiro, porque a gente ainda tem uma condição de disposição final inadequada bem grande ainda no Brasil, cerca de 40% da massa do resíduo está ainda indo para lixões e para aterros controlados, a gente tem os aterros sanitários com capacidade também de absorver mais tecnologia, de ter mais coleta e captação queima centralizada, geração de energia, etc., mas a gente tem um potencial enorme, gigantesco relacionado com a reciclagem, não só a reciclagem de materiais secos, mas também a reciclagem, o tratamento e valorização de resíduos orgânicos, então o Brasil que é um dos países com maior participação dos orgânicos dentro da composição dos resíduos, a gente ainda composta menos de 1% dos nossos resíduos orgânicos, sem contar o potencial da digestão anaeróbica, enfim, e também futuramente da produção CDR, fino e grosso, e todas essas discussões, então está já, acho que todo mundo tem consciência que quanto mais resíduos a gente valorizar, maior é o nosso potencial de mitigação, então, primeiro, a gente tem aí o problema imediato a ser enfrentado, então o problema do fechamento dos lixões é imediato, isso provavelmente vai fazer inicialmente que a tendência de emissões dos ateus sanitários aumente um pouco, mas por outro lado também a qualificação dos ateus sanitários, a captura, a coleta do gás sendo feito de uma maneira mais eficiente, não só aquela queima passiva realizada lá nos drenos de ventilação, mas também a captação ativa, a queima, a queima centralizada e a geração de energia nos aterros, elas têm um potencial de mitigação muito grande para o setor e esse potencial de mitigação ele é contabilizado não só no setor de resíduos, mas também no setor elétrico, do ponto de vista da geração de energia renovável a partir de biogás, a produção de biometano também, uma alternativa de mitigação principalmente por ser um substituto do gás natural e também toda a matéria orgânica que for desviada do aterro sanitário e for tratada, que for valorizada, ela tem um potencial muito grande de redução de emissões, porque toda aquela emissão que seria gerada na condição anaeróbica do aterro, ela não é mais gerada, então você tem ganhos duplos nesse contexto. Aqui a gente tem um número só para comentar, a gente falou de 5% das emissões do país, mas o setor de resíduos especificamente, no setor de resíduos sólidos urbano, ele está correspondendo a mais ou menos 2,5% das emissões e aí quando você faz uma análise também dos efluentes líquidos, da questão do esgotamento sanitário, etc., aí a gente chega a esse dado de aproximadamente 5%. Uma coisa importante que eu acho que eu estou passando aqui, porque tem algumas coisas que a gente não precisa entrar na discussão, mas o que é importante para usar a ferramenta de cálculo? Primeiro, definir os objetivos da gestão de resíduos sólidos para definição da rota tecnológica, então eu acho que antes de usar a ferramenta é fundamental que qualquer pessoa que for trabalhar em um caso real, que ela trabalhe primeiro na definição e nas alternativas de rota, então a ferramenta de rotas tecnológicas e custos ela é muito complementar a essa ferramenta e inclusive para facilitar o trabalho de vocês, sabendo que existe toda essa complementariedade entre as ferramentas, a gente pediu para os consultores que desenvolveram a ferramenta de rotas para que eles pudessem incluir uma aba dentro da ferramenta de rotas que é a aba exatamente que dá os insumos necessários para se introduzir os dados na ferramenta de emissões, então a ferramenta de rotas se vocês forem simular uma rota tecnológica dentro da ferramenta de rotas e custos vocês vão lá encontrar uma aba que são os dados de entrada dessa ferramenta de emissões, então isso aí pode de repente facilitar o início dos trabalhos para quem ainda não está muito familiar com a dinâmica dessa ferramenta. A questão da definição de premissas, escolhas, como construir essa rota, validação do balanço de massa, tudo isso é muito importante. Depois, a gente tem que pensar um pouco em como ajustar os parâmetros, então tem a questão da composição gravimétrica e esse ponto eu acho que é fundamental que a gente destaque. Qualquer projeto real que vocês forem trabalhar, vocês precisam ter a composição gravimétrica do local, a composição gravimétrica feita de uma maneira consistente, com uma técnica consistente, vocês têm que também pensar a questão de variações sazonais, que muitas cidades, muitas regiões têm aí problemas, dificuldades de sazonalidade, seja por questão de turismo ou por outros motivos. então dentro desse contexto da composição gravimétrica não há nenhuma dúvida que vocês devem utilizar os dados reais sempre que esses dados estiverem disponíveis. Então a gente, como a gente está fazendo aqui um exercício, vamos dizer assim, vai fazer um exercício simplesmente demonstrativo, um exercício teórico, a gente vai utilizar aquela famosa composição gravimétrica que foi gerada em 2010, na verdade ela foi publicada no Plano Nacional de Resíduos de 2012, que nunca virou um documento oficial no final das contas, mas que ela já é, já fazia parte de estudos aí de 2008, 2009, então assim, não temos nenhuma dúvida que essa composição gravimétrica não reflete a realidade de qualquer região do Brasil, ela é um dado simplesmente para que a gente faça aqui um exercício demonstrativo, de repente para que a gente use como uma ilustração dentro de uma aula, dentro, enfim, de uma aplicação, de uma simulação só do ponto de vista teórico, mas se a gente for usar a ferramenta do ponto de vista prático, todos vocês devem sempre ter ciência que precisamos ter essa composição gravimétrica estudada e sem isso os dados realmente não fazem muito sentido, principalmente o resultado não faz muito sentido. Também precisa ser feita uma análise da matriz energética, então a questão da mitigação, através da equivalência energética das emissões de CO2, então esses dados da matriz energética são dados já disponíveis, então eu acho que vocês não devem se preocupar muito com isso, a gente colocou lá um fator de emissão para a energia elétrica do Brasil, é claro que esse fator de emissão está baseado em uma porcentagem de energia hidrelétrica muito grande e uma porcentagem de energia solar e eólica que cresceu também bastante nos últimos anos, mas a gente sabe dos problemas que a gente está enfrentando de racionamento, o estresse hídrico, então é claro que qualquer entrada de hidrelétricas novas ou hidrelétricas que só serviam de backup e entrar em operação, é natural que esse fator de emissão da nossa energia elétrica aumente e com isso é um pouco vamos dizer assim chato ou contraditório falar isso para todos vocês, mas assim o resultado da nossa ferramenta e o resultado da nossa mitigação utilizando resíduos sólidos ela até melhora porque a nossa matriz energética infelizmente ela vai aumentar um pouco do seu conteúdo fóssil aumentar um pouco das suas emissões aí provavelmente nos próximos anos então a gente tem esse dilema quando compara uma energia elétrica qual é o fator de emissão da energia elétrica na China e aí a gente descobre aquele valor que nossa é impactante principalmente devido ao consumo de carvão aqui no Brasil a gente está numa situação oposta a gente praticamente não tem carvão mas a gente está sim aumentando e colocando em operação algumas térmicas a carvão a óleo pesado algumas novas térmicas a gás natural e isso vai fazer com que a nossa matriz energética fique um pouco mais cinza então provavelmente esse número a gente vai ter que revisar ano a ano mas isso é vocês lógico que o proteger acaba no ano que vem não faz sentido a gente fazer uma revisão disso agora já que a gente tem o dado mais atual de 2020 mas se vocês forem continuar utilizando a ferramenta no passar do tempo vocês devem estar atentos a essas premissas que são premissas que vocês mesmos vão poder corrigir e adaptar com o passar do tempo acho que a mensagem é essa do ponto de vista da análise operacional então práticas de separação reciclagem queima do biogás então isso isso é muito importante né então a gente estabeleceu junto com o nosso grupo de especialistas né a gente estabeleceu algumas faixas de operação das tecnologias algumas faixas de eficiência né da tecnologia ou da queima do biogás do aproveitamento desse biogás e a gente teve que estabelecer essas faixas considerando o que existe de disponível de informação sobre a realidade brasileira e é claro né que a gente o tem observado e tem acontecido muito na discussão a gente tem visto que o setor privado não concorda com essas faixas né de aproveitamento principalmente de recuperação captura e reaproveitamento do biogás né eles acham que os aterros sanitários brasileiros aí tem condição de super eficientes na captação e na queima do biogás o que não 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 reflete pelo menos na observação geral né agora como não existem dados reais e como não existe um mapeamento né a não ser que que o professor Jucá tenha feito um trabalho aí que a gente ainda não tá sabendo mas em breve né professor você poderia fazer uma avaliação realmente da porcentagem de biogás que tá sendo efetivamente captada e aproveitada né nos aterros aí do nordeste nos aterros brasileiros eu acho que é fundamental que a gente siga a lógica né e a lógica é a lógica que tá hoje na ciência na literatura e não a lógica do achismo né então infelizmente não tem como a gente dizer que que um aterro sanitário no Brasil tem eficiência de 80% de captação de biogás e gera energia de uma maneira super eficiente mais eficiente do que um aterro alemão mais eficiente do que um aterro italiano enfim são discussões que estão ocorrendo nesse momento né e é claro que se vocês conhecerem um dado real é claro que vocês tem total liberdade pra vocês inserirem esse dado real então não é porque a gente vai falar que a recuperação do biogás ela vai ter uma eficiência de 10% quando tem aquele tipo de drenagem passiva e tem aquela queima manual né que a pessoa vai lá e coloca fogo no topo ali na saída do dreno né não é por isso que se vocês encontrarem que o valor na verdade é 5% é 7% ou é 20% vocês tem total liberdade pra chegar nessa conclusão e usar o dado real da mesma forma como a gente fala que o máximo do potencial de aproveitamento pelo menos atualmente né na realidade atual da nossa tecnologia e dos nossos aterros a gente tá considerando que o máximo que a gente consegue recuperar do biogás é 50% em condições bem eficientes de captação em condições bem eficientes né de 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 captação ativa desse gás e de uso desse gás pra gerar energia é claro que se vocês tiverem a comprovação né e saberem do dado real do aterro de vocês e se dado for 60% também vocês né fiquem à vontade pra utilizar a gente utilizou o que estava disponível na literatura e nas e nas experiências que a gente encontrou né então esse essas informações elas foram discutidas aí naquele grupo de especialistas e de instituições então participaram mais de 12 instituições nacionais e com a participação de mais de 30 especialistas participantes mesmo né do setor de resíduos do setor da área de ensino e pesquisa da área de financiamento da área de regulação etc então isso aí essas essas faixas de dados né são faixas que saíram dessas dessas discussões aí multi stakeholder então não é não é o Guilherme não é a Cristiane não é a Helena que criaram esses números né esses números foram muito discutidos e com até com a participação de alguns de vocês em algumas ocasiões então aqui tá né a carinha aqui da da ferramenta e a carinha aqui do do manual da ferramenta eu queria né aproveitar que já que já passou um pouco aí o nosso o nosso tempo né queria aproveitar pra abrir pra pra uma sessão de dúvidas caso age e na sequência a gente pode entrar mesmo na na ferramenta né é pessoal essa aqui a gente tá olhando pra um Excel né então nem sempre nem sempre a visualização fica perfeita né então se vocês não estiverem enxergando vocês fiquem à vontade aí pra pra comentar eu tento aumentar um pouquinho aqui o zoom enfim a gente a ideia é que a gente faça aqui uma uma rápida demonstração né de como a ferramenta funciona e na sequência a gente monte aqui uma simulação específica então a gente tem aqui uma primeira aba né que é essa aba introdutória né então tem as informações aqui sobre os consultores que desenvolveram a ferramenta sobre quais são as quais são as abas uma introdução né sobre o contexto da ferramenta que é a ficha técnica de todo mundo que participou do desenvolvimento da revisão etc então essa é só a primeira aba que é uma capa né de entrada da ferramenta vocês não vão utilizar isso e aí a gente vem aqui para o início né a aba início é uma aba muito importante porque é nela que a gente define ou a quantidade de resíduos gerada por ano ou a quantidade de resíduos per capita que a gente vai utilizar né seja ela por ano seja ela por dia e o número de habitantes que a gente vai trabalhar então aqui eu coloquei só como exemplo né os os 220 milhões aqui de habitantes que seria aqui o total da população brasileira né aí como a gente como eu mencionei né e deixar sempre destacar esse ponto né aqui a gente está utilizando a mesma composição lá gravimétrica que foi chamada de padrão Brasil em 2012 né que vem do plano nacional de resíduos etc então vocês observem que algumas algumas dessas dessas células elas têm as informações sobre elas então todas essas células né que tem esse pontinho vermelhinho aqui do lado ela tem uma informação ela tem uma explicação muitas vezes que vai facilitar o entendimento de vocês né aqui a gente tem uma grande já desde o início a gente tem uma grande discussão né será que quando a gente fala de resíduo orgânico né a gente está falando aqui dessa parcela de 51% mais ou menos desses desse resíduo brasileiro né esse resíduo de jardins e parques é tão baixo assim realmente 3% né então isso é óbvio né que isso não reflete a realidade do município de vocês né da região de vocês do consórcio que vocês vão estar apoiando vão estar assessorando então a gente tem que buscar aí os dados e as informações reais né que geralmente variam bastante em relação aos recicláveis né também tem uma variação bem grande né dependendo da região do país etc e aí aqui embaixo a gente tem que definir se a gente né o método de quantificação de emissões ele tem uma diferença muito grande de quando a gente tem um resíduo com baixo teor de água e um resíduo com alto teor de água então nesse caso brasileiro a gente geralmente utiliza alto teor de água isso não significa que se você vai fazer um trabalho específico né vamos dizer assim olha a gente tem um trabalho lá no sertão do Rio Grande do Norte e dentro desse contexto o resíduo é super seco né a gente tem condição lá que tem pouco resíduo orgânico o resíduo orgânico que sobra o pessoal joga para os animais comerem esse resíduo quase que não aparece na coleta e a gente tem um resíduo seco no final das contas que é destinado para um lixão né então nesse caso vocês vão utilizar aqui o baixo teor de água né então não é para o Brasil como um todo a gente aconselha que seja utilizado o alto teor de água e essa explicação está contida lá no manual da ferramenta é em relação ao mix de eletricidade né aqui a gente está utilizando o dado de 2018 mas isso é o dado na verdade é de 2019 que usa né que estuda o ano de 2018 e essa é no final das contas né esse é o fator de emissão do mix de eletricidade brasileiro né pelo menos era há dois anos atrás então essa era a realidade é claro que isso vai aumentar um pouquinho aqui né se a gente pensar que está aumentando as térmicas etc mas provavelmente esse número aqui a variação desse número ela geralmente é muito pequena então aqui de 93 provavelmente vai para 100 vai para 105 vai para 110 o impacto disso dentro da ferramenta não é tão grande mas é claro né que se a gente de repente aumentar mais 10% o consumo de óleo de petróleo de carvão etc é claro que o impacto vai ser maior então né todo mundo tem que estar atento aqui nesse número e esse número né se vocês tiverem o dado real o dado do ano ou o próximo ano né que de fato já deve estar saindo ou até já saiu a gente pode atualizar ele aqui então todas as células que estão em verde né vocês podem preencher de acordo com de acordo com a informação a melhor informação disponível tá então essa daqui algumas informações né sobre o valor calorífico teor de carbono dos resíduos etc então essas daqui são apenas algumas informações para vocês terem em mente tá a próxima aba que também é uma aba fundamental né uma aba muito importante dentro da ferramenta é a aba de reciclagem e aí tem uma questão importantíssima para destacar para vocês né quando a gente fala sobre reciclagem no Brasil geralmente né pelo menos assim a maior parte das pessoas pensa em reciclagem de resíduos secos né então a gente falaria aqui da reciclagem desses materiais secos papel papelão plástico vidro materiais ferrosos metais ferrosos alumínio etc né mas dentro do conceito da reciclagem da ferramenta a gente também considera reciclagem de resíduos orgânicos então tanto os resíduos orgânicos os resíduos de alimentos como os resíduos de parque jardim poda capina né como é conhecido em algumas cidades né esses resíduos também fazem parte aqui da nossa reciclagem então isso isso é muito importante que a gente saiba por quê porque a gente vai pensar de uma lógica que não é tão trivial e não é tão comum no Brasil que é o que antes de pensar o tratamento a valorização e a disposição final a gente vai pensar reciclagem e dentro de pensar reciclagem a gente está incluindo o tratamento de orgânico também tá então a gente está de certa forma né invertendo um pouco a lógica né isso é resultado já na verdade esse modelo de pensar ele já veio da ferramenta original lá que foi desenvolvida né em 2010 2009 2010 né mas isso é importante de vocês terem em mente porque antes da gente pensar se a gente vai mandar para aterro e se o aterro vai ter x% de captação de biogás se vai gerar energia se vai produzir biometano ou não a gente tem que pensar na reciclagem e a reciclagem nesse caso né no nosso caso específico ela inclui também a valorização desses orgânicos e aí a gente tem que definir quantos por cento dessa valorização do orgânico vai ser para compostagem quantos por cento vai ser para biodigestão né geralmente a gente sabe que a maior parte né ou 100% né vai para um vai para outro isso é claro que tem também o processo de compostagem pós-digestão anaeróbica mas dentro desse conceito a gente tem que definir aqui qual é a quantidade de resíduo né se supondo aqui né só como um exemplo supondo que a gente vai fazer um tratamento uma reciclagem de 30% dos orgânicos né então a gente está falando de 30% daqueles 52% da composição gravimétrica vão ser tratados né ou vão ser valorizados e aqui a gente está definindo que 100% desse tratamento ele é feito a partir da compostagem né se fosse biodigestão seria 100% biodigestão aqui então isso a gente sempre pode trocar e pode fazer simulações de diversos de diversos tipos né na sequência né eu queria mostrar para vocês alguma a aba de destinação então junto com a aba início né que são aqueles dados básicos aba reciclagem e a aba destinação aqui a gente preenche tudo que a gente quer é de informação para a nossa rota então né só para demonstrar para vocês aqui desde o início né aqui a gente tem a opção de utilizar todas aquelas formas ou as principais formas de disposição final que são mencionadas lá no IPCC então a gente tem as formas de disposição do IPCC que são todas em inglês né mas a gente tentou de alguma forma traduzir para a realidade brasileira então a gente teria aqui né esses resíduos dispersos não queimados queima aberta de resíduos dispersos isso aqui né na verdade ocorre muito naquelas regiões rurais né então a pessoa pega lá o resíduo do seu sítio da sua fazenda e queima no quintal né mas isso aqui é muito difícil da gente quantificar então eu não vou nem entrar nessa discussão o que vale a pena a gente destacar são as formas de disposição no solo e as outras opções de recuperação e disposição final então o que que a nossa ferramenta considera tá é importante vocês saberem isso a gente tem o lixão e aí existe uma discussão ocorrendo nesse momento né existe uma discussão bem séria sobre qual é o verdadeiro impacto dos lixões para os efeitos climáticos e etc né do ponto de vista do IPCC o IPCC ele define ali que lixões que tenham até 5 metros de profundidade né que geralmente são aqueles lixões de lâmina rasa são lixões espalhados né a gente tem muito esses casos no Brasil né esses lixões eles têm um MCF né um um coeficiente aí de geração de emissões de 0,4 então esses lixões eles são considerados aqui 0,4 contudo a gente tem uma figura aqui no Brasil que é uma figura um pouco controversa né a figura do aterro controlado essa figura ela não existe em todos os países né pra muita gente o aterro controlado é um lixão né mas enfim acho que a gente não precisa entrar nessa discussão e o que ocorre é que dentro do aterro controlado né geralmente a gente tem elementos de compactação geralmente a gente tem elementos de cobrimento né do aterro da sua área né da frente de trabalho enfim e aí a gente tem um fator de emissão que ele é na ordem de 0,8 né isso também é muito relevante por quê? Porque o aterro sanitário que é aquele aterro sanitário né que a gente tanto defende sejam eliminados aí os lixões os aterros controlados ele tem um fator de emissão de 1 e aí essa discussão é uma discussão um pouco vamos dizer assim acalorada né porque não é nosso objetivo aqui discutir se esses fatores foram criados corretamente o IPCC 2006 define esses fatores né a gente essa discussão é uma discussão tão vamos dizer assim complexa que o próprio MCT que o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia ele depois de avaliar todos esses fatores depois de avaliar lixão aterro controlado etc mesmo assim ele chegou no final uma conclusão eu não tenho como saber qual é a realidade de emissão de cada local de disposição inadequada no Brasil e por isso eu vou utilizar um fator intermediário que é o 06 esse fator intermediário é o fator que o IPCC aconselha que você utilize quando você não sabe as características exatas do local então dentro do nosso inventário nacional todos os locais de disposição inadequada isso inclui lixão e aterro controlado tem um MCF 06 então eles tem um MCF médio que a gente não sabe quais são lixões quais são aterros controlados quais tem profundidade maior ou menor e aqui no Brasil a gente tem até aquela figura mais estranha de todas aquele lixão por exemplo lá no Ceará que ele tem uma lâmina tão pequena de um metro aquele resíduo todo espalhado aquele sol forte e aquele lixão não emite metano ele não tem condição anaeróbica basicamente o sol seca o resíduo orgânico que chega tem aqueles animais que vão lá comem o resíduo também que chega no lixão e esse não teria emissão mas enfim eu só estou trazendo essa discussão para vocês porque só para vocês entenderem que existe uma pressão eu não diria uma pressão mas um esforço do setor privado hoje para dizer que o impacto do lixão e do aterro controlado é muito grande e ele é maior do que o do aterro sanitário do ponto de vista de emissão de metano do ponto de vista climático em relação principalmente às emissões diretas isso não é verdade então a gente sabe que o aterro sanitário ele tem um potencial de geração de metano maior do que os locais de disposição inadequada contudo todavia entretanto acho que vale ressaltar é claro que um aterro sanitário bem operado que um aterro sanitário com captura desse gás com coleta com algum sistema de ventilação de capturação ativa etc é claro que o potencial de redução desse impacto climático do aterro é muito maior do que dos locais de disposição inadequada então assim dois pontos fundamentais só para a gente fechar essa reflexão o primeiro é que lixões e aterros controlados tem emissões indiretas que a gente não consegue quantificar ou é claro a gente teria que fazer um estudo de caso individual para a gente tentar quantificar e essas emissões indiretas são impactantes para as mudanças climáticas são impactantes para o meio ambiente é claro que são então a gente não está aqui defendendo o lixão e aterro controlado a gente tem que acabar com o lixão a gente tem que acabar com aterro controlado contudo dentro do nosso modelo de quantificação de emissões a gente ainda tem um potencial de geração de emissões maior dentro do ateu sanitário só para fechar esse parênteses porque esse tema aqui é um tema muito controverso eu acho que talvez seja o mais controverso dentro da nossa planilha e da nossa discussão em relação as possibilidades de tratamento de valorização de resíduos a gente teve um trabalho assim bem uma discussão bem interessante uma discussão intensa em relação a quais poderiam ser os tipos de tratamento de resíduos que seriam incorporados dentro da ferramenta então essas opções outras opções de recuperação e disposição final elas não existiam na ferramenta original e o que a gente tem aqui basicamente a gente tem aqui quatro opções adicionais de rota tecnológica dentro dessas opções só para explicar brevemente o que é cada uma delas a primeira delas seria o tratamento biológico para fazer aquele que a gente chama de composto de baixa qualidade ou um composto que não é um composto ideal para ser utilizado na agricultura mas que ele pode muito bem ser utilizado como um material para a cobertura de um lixão ou para a cobertura de um aterro e com isso você gerar aquela condição de camada de oxidação de metano ou camada oxidativa de metano esse tema de camada de oxidação tem sido pesquisado já no Brasil eu na verdade inicialmente eu só conheço o trabalho realizado pela UFPE mas já existem algumas pesquisas e algumas discussões e esse é um tipo de tratamento que é viável de ser feito no Brasil é claro que do ponto de vista econômico pode ser que ele seja um pouco mais caro do ponto de vista climático e ambiental ele vai ser muito positivo mas a viabilidade econômica dele pode ser que muitas vezes seja contestada dependendo de qual é o intuito se o intuito for reduzir custos claro que a viabilidade econômica pode ser contestada em relação ao CDR você tem várias possibilidades de produção de CDR produção de CDR seco para consumo na cementeira e o rejeito vai para o aterro sanitário produção de CDR seco para a cementeira mais o tratamento biológico para a cobertura de aterro o CDR seco mais biosecagem para a produção do CDR orgânico e tudo ser consumido pela cementeira então essas três opções são opções são variações das possibilidades de tratamento mecânico biológico com produção de CDR com consumo de CDR para a cementeira disposição do rejeito no aterro ou utilização de repente da matéria biológica para tratamento biológico e depois cobertura do aterro e também a possibilidade de produzir o CDR do resíduo orgânico que é uma metodologia que já é utilizada em algumas regiões a gente teve a oportunidade de conhecer lá na Alemanha eu acho que a Cris é uma especialista nessa área eu não vou me aprofundar nisso mas é uma realidade fora do Brasil talvez talvez essa seja a mais distante da nossa realidade hoje então acho que produzir o CDR seco acho que já é uma realidade já é interesse já tem alguns polos e algumas regiões com cimenteiras interessadas o mercado já está evoluindo rápido Pernambuco São Paulo etc Paraíba enfim então a gente está a gente está tendo uma evolução rápida desses tratamentos e do mercado para esses subprodutos mas desenvolver realmente a biosecagem que encarece o custo para o CDR orgânico e a redução desse poder calorífico para ser aceito pela cimenteira enfim isso me parece ainda um pouco distante mas que é pode ser viável também no médio e no longo prazo aqui no Brasil então essas são as opções de tratamento de valorização dos resíduos que podem ser utilizados aqui pela nossa ferramenta é claro que aqui a gente está fazendo uma brincadeira para simular um cenário base a gente está simulando só o que está indo para lixão o que está indo para terro controlado o que está indo para terro sanitário sem ainda colocar aqui uma quantidade de resíduos sendo tratado tendo biodigestão ou tendo participação passando por um TMB produzindo CDR mas o bom da ferramenta eu acho que uma qualidade dessa ferramenta é que a gente pode sempre fazer o cenário base e mais três simulações então a gente consegue visualizar de uma maneira muito simples os resultados dos cenários dependendo de pequenas variações ou dependendo de variações na reciclagem dependendo de variações nesses tratamentos por fim aqui embaixo só para só para finalizar essa parte da exposição da ferramenta a gente tem a parte da eficiência da coleta de gás e aqui eu quero destacar novamente se vocês tiverem alguma informação de eficiência real ou vocês fizeram um estudo vocês estão trabalhando lá em campo e tem lá que na verdade a captação mínima é menos do que 10 ou que na realidade a captação máxima no caso que vocês estão estudando é maior que 50 então fiquem à vontade para rever esses parâmetros o que acontece é que dentro da nossa expertise da nossa dos dados que a gente encontrou e conseguiu confiar esses foram os dados que a gente escolheu então a gente acha que a gente sempre vai ter um aproveitamento ou pelo menos na grande maioria das vezes a gente vai ter um aproveitamento do biogás na faixa entre 10 e 50% e aí vocês vão poder escolher qual que é o número mais adequado para a realidade de cada localidade e aí dentro das possibilidades de tratamento e uso desse gás coletado a gente tem a possibilidade de ter um aterro sem queima então na verdade é aquele aterro que que ele basicamente lá ele fica com aqueles drenos mas dificilmente alguém queima aquilo lá então a gente sabe que isso ainda é uma realidade em alguns aterros pequenos a gente tem a possibilidade de ter o queimador de flare mas aquele queimador pode ser tanto um queimador bem ineficiente como pode ser um queimador mais eficiente e a gente tem a possibilidade de geração de energia elétrica então sempre que a gente vai pensar em geração de energia elétrica ou a outra alternativa produção de biometano a gente sempre vai pensar uma eficiência mais próxima de 50% porque é isso que vai trazer claro a viabilidade técnica econômica para o sistema para que esse investimento faça sentido então é claro que se a gente está falando aqui de um aterro que foi construído com o objetivo de gerar energia ou que depois dele ter sido construído foi visualizado essa oportunidade etc então a gente vai pensar um aterro que ele vai ter ali entre 35 40 45 50% de eficiência se for menos que isso pode comprometer claro a viabilidade econômica do empreendimento mas se é mais ou menos aí quem vai decidir não somos nós vocês vão decidir ou aquele estudo de viabilidade técnica econômica e ambiental que for realizada para a rota tecnológica que vocês estão avaliando as emissões o estudo vai dizer então busquem os dados que façam mais sentido para a realidade de vocês por fim a gente tem aquela questão da eficiência da oxidação de metano a camada de oxidação essa eficiência só para só para explicar para vocês tá eu não sei se o professor tem dados reais para falar para a gente sobre a eficiência que ele chegou em campo mas o IPCC ele indica para a gente o IPCC 2006 ele indica que essa eficiência é na faixa de 10% então muito cuidado muita atenção a gente está só seguindo a recomendação do IPCC eu não sei quanto que a camada oxidativa lá em Pernambuco reduziu de emissões ou enfim qual que é essa eficiência mas a gente seguiu aqui a recomendação do IPCC que é de reduzir 10% no total de metano emitido dentro do ciclo de vida desse aterro e aqui a gente tem também a questão do tratamento biológico aeróbico o tratamento biológico mais cobertura de aterro então a gente tem a possibilidade de produção de eletricidade a partir do biogás e de produção de biometano a partir do biogás e aqui a gente também tem o CDRC com cimenteira que vai para a cimenteira mais tratamento biológico mais cobertura de aterro a gente também tem a possibilidade de produção de energia elétrica ou produção de biometano a partir do biogás então quais vão ser essas eficiências a gente vai ter que dizer aqui né vamos ter que definir aqui caso a gente esteja de fato simulando essa rota tá e aqui por fim tem só uma explicação né sobre qual seria a eficiência é informação sobre plantas de incineração então qual é a eficiência líquida da utilização de energia através de incineração de resíduos e aqui a gente tem aqui uma eficiência média de 15% tá então é isso se vocês da mesma forma que os outros se vocês tiverem alguma ideia nesse sentido vocês podem colocar o dado de vocês então como que a gente enxerga né o que foi feito basicamente a gente tem aqui uma aba para apresentar o cenário base uma aba para apresentar o cenário 1 o cenário 2 e o cenário 3 então a gente tem quatro abas que apresentam os cenários e depois a gente tem todos os resultados apresentados de uma maneira mais fácil mais visual né então aqui né é só só como exemplo tá a gente sabe que é a primeira vez para muita gente utilizando a ferramenta não se assustem tá porque é relativamente simples o que é importante é que vocês leiam o manual porque muitas das dúvidas que vocês vão ter vão estar lá no manual bom nesse gráfico né o que esse gráfico aqui tá dizendo basicamente o que a gente fez aqui a gente criou um cenário base esse cenário base ele é um cenário que né se a gente vier aqui né para para o início na reciclagem a gente não tem reciclagem no cenário base tá só só para a gente fazer um fazer um um exercício teórico né na destinação então aqui na disposição final esse cenário base é um cenário vamos dizer assim próximo da realidade brasileira de disposição hoje né próximo né claro que esse número nunca vai ser perfeito mas a gente tem 60% aterro sanitário 10% de aterro controlado apesar de ter gente falando que é mais que isso e tem aí 30% para lixão então esse cenário é o cenário que a gente está que a gente está né simulando e que aqui vocês estão vendo essas emissões aqui para o Brasil né para toda a população brasileira considerando 220 milhões de habitantes e a gente tem aqui esse cenário de emissões líquidas né que fica na ordem aí de 100 de 100 mil toneladas de CO2 equivalente ano o cenário 1 o que que seria né bom basicamente o que a gente está fazendo aqui no cenário 1 a gente está passando todas tudo o que é lixão e aterro controlado a gente está passando para aterro sanitário então o que existia aqui esse 40% de massa que existia antes indo para disposição inadequada né com aqueles fatores de emissão que a gente já discutiu anteriormente agora eles estão indo para aterro sanitários e o que acontece dentro do contexto do aterro sanitário a gente pode discutir qual é a eficiência da coleta desse gás no aterro sanitário então o que que eu coloquei aqui a gente colocou que 30% das emissões desse nessa situação né que todos os resíduos vão para aterro sanitário 30% seria a média de coleta desse gás e isso faz com que a gente gere um cenário que fica aqui um pouco melhor do que o cenário atual né mas né isso é aquilo que eu falei anteriormente né se é sabendo que o fator de emissões do lixão e do aterro controlado tende a ser um pouco menor do que o do aterro sanitário se essa eficiência não existisse né se esse número de 30% aqui não existisse a gente teria um resultado diferente então a gente teria que desculpa não atualizou peraí só ver porque não atualizou o resultado 30% 30% ah pronto aqui então agora vocês podem ver o resultado real qual é qual seria né lógico que a gente fala no real mas aqui a gente está aqui tentando se aproximar da realidade é claro que não é a realidade né mas se a gente não tivesse esses 30% de captação do biogás nesses aterros sanitários né então a gente teria aqui um processo de qualificação do setor né então a gente não teria a disposição final inadequada nesse cenário um porém sem os 30% né de captação de biogás a gente teria aqui um aumento de pelo menos aqui ó cerca de 30% em relação às emissões do cenário base então a gente não quer né claro que isso é só pra você é só pra ilustrar né a ideia não é falar mal do aterro sanitário mas é só pra demonstrar que o aterro sanitário qualificado ele tem resultados climáticos mais benéficos né claro do lixão e do aterro controlado então aqui a gente volta tendo 30% né e se a gente mudar esse 30% a gente também muda aqui também né então se a eficiência for maior é claro que o resultado lá vai ser melhor no final das contas né aqui o cenário 2 que a gente que a gente simulou então basicamente o que a gente tá fazendo a gente tá fazendo um cenário no qual ele capte 50% aproveite 50% do biogás gerado pra geração de energia elétrica então dentro do contexto aqui né a gente vai gerar energia elétrica 50% então esse cenário é um cenário climático ainda melhor do que esse inicial né esse inicial não tinha geração de energia elétrica apesar de aqui ele já tá com né eu mudei aqui então ele já ficou com 40% de eficiência vou voltar no número anterior só pra só pra facilitar aqui o raciocínio e aí pra um cenário 3 que que a gente simulou a mais a gente incluiu a questão da reciclagem então basicamente aqui no cenário 3 a gente incluiu aqui ó 30% dos resíduos recicláveis secos a gente colocou eu coloquei aqui de uma forma arbitrária né claro que a gente sabe que o alumínio pode ser 90% que o plástico pode ter um valor de mercado maior então por isso ele pode ter uma taxa maior mas enfim a gente colocou só pra efeito de simulação né então vocês tem aí a liberdade de dizer quanto por cento de cada um desses tipos né de recicláveis eu coloquei 30% em tudo só pra gente ter aqui um efeito de de simulação rápido né e aí eu incluí também 30% dos resíduos orgânicos sendo valorizados né no nosso caso 100% é compostagem então qual que é o resultado disso bom é um resultado melhor ainda né e esse resultado ele tá caindo aqui do cenário dois onde a gente só tem a captação de 50% do biogás do aterro e geração de energia ele tá caindo aqui né significativamente né pro cenário três e esse cenário três ele gera um crédito de emissões né a gente tá chamando aqui a ferramenta chama chama de crédito mas isso é de fato a miticação né que você tá obtendo a partir da reciclagem dos secos e dos orgânicos que não estão indo pro aterro sanitário né basicamente é isso Música 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 Música